Uma pequena lágrima escorre do meu rosto É difícil te ver assim Uma pequena lágrima escorre você partindo É difícil me ver assim Estradas longas com castalhos, pedras portuguesas De charrete ou com os pés Descalços pela faculha do deserto Queria te ver sempre perto Até o fim Até o fim O fim Uma pequena lágrima escorre dos nossos rostos Um beijo sincero e bom Uma pequena lágrima Livra A estrada Pra outro dia que vem melhor Estradas longas com castalhos, pedras portuguesas De charrete ou com os pés Descalços pela faculha do deserto Quero te ter sempre perto Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim O fim Uma pequena lágrima escorre do deserto Desde o fim Vem nos confortar Vem nos confortar Ao ver a força que deixamos Em cima de um cavalo chamado tempo Preparando o terreno pra outro momento Em cima de um cavalo chamado tempo Preparando o terreno pra outro momento Um pequeno sonho escorre de uma lágrima Num beijo sincero e bom É difícil te ver assim É difícil viver assim É difícil viver assim É difícil viver assim É difícil viver assim Difícil de ver Difícil de ver Difícil de ver Difícil de ver Difícil, difícil, difícil Difícil de ver Difícil de ver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma